Liga nisso aqui, cobrança de pênalti do PES 96 ao E-Football 2024. Eu falei E-Football porque a franquia mudou de nome aí no meio desse tempo, né? Não faz muito tempo assim, mas mudou de nome. Então a gente vai ver o que temos aqui, começando com o gol Storm, não era nem PES ainda. 96, cara, olha o tamanho desse gol, mano. Sem zoeira, parece que tem 80 metros. Mas ó, tinha já ali como controlar a câmera, dar uma bicuda lá no ângulo. Uma torcida maravilhosa, né? E a gente vai pro Gol Storm 97. E mudou muito já, né? A gente já teve uma evolução, principalmente da trave, que ficou menor. Ó, bateu o rasteirinho, bateu bem. 98 agora. Yes, yes, bro. O ângulo. Esse barulho de torcida, mano, pra mim ele é muito nostálgico. Eu jogava um no Playstation 1, não lembro se era... Se era esse aí. Pro Evolution. Mas eu jogava bastante, cara. E cara, aí vivendo a memória, esse barulhinho da torcida, assim, tipo, é muito, muito nostálgico. A gente vai vendo a evolução, né? Pra época, mano. Era bom demais, tá? E divertia muito. Pro Evolution 2. E aí lançou em 2000. Cara, que doideira, hein? A gente olha assim, olha como os jogos de futebol evoluíram, né? Apesar de a gente reclamar muito hoje em dia. Que isso, cara. Teve uma evolução, tipo, muito significativa. Aí o gráfico tá bem bonitinho, tá? Pro Evolution Soccer. Mudou realmente pra Pro Evolution Soccer. E a gente tem um gráfico bem bonitinho comparando o outro. Não sei se foi uma mudança de geração. Olha isso, mano. Cara, chuvinha. A trave bem da hora. Chegamos no Pro Evolution Soccer 2. Esse aí deve ser Play 2 já, né, velho? Teu, Piero, Piemonte. Eles não tinham os direitos da Juventus, né? Aliás, o Pé sempre teve esse problema, né? Ele conseguiu vários direitos dos times. Mas, na época, a gente jogava, tipo, um bombapete da vida. E era tudo licenciado. Era da hora. Pro Evolution Soccer 3. Olha, uniforme lendário. 2002, isso aí. O Brasil conquistou o Penta, né? E o Ronaldinho Gaúcho ali também. Cabelinho, face escaneada. Fala da Konaime lá em 2003. Fala? Os caras caprichavam, mano. Pena que o jogo teve uma queda forte. Apesar de ter uma gameplay legal e futebol atual. Pro Evolution Soccer 4. Com uma bomba do Roberto Carlos. Real Madrid licenciado. Esse uniforme, mano, histórico, né? Lembro que eu queria muito ter esse uniforme na época. E essa bola da Eurocopa da época também. Sensacional, mano. Boas memórias. Lampard no Pro Evolution Soccer 5. Tinha um Pro Evolution. Eu não sei se era esse aí, tá? Que o Lampard era meio que o garoto propaganda. Eu sei que ele chutava, mano, que nem um maluco. Chutava de qualquer lugar do campo. Era gol com ele, praticamente. Ele era muito brabo. Eu acho que é esse aí, cara. Eu acho que é esse aí que ele tá chutando aí. E agora a gente tem o Ronaldinho no Barcelona. Esse uniforme histórico. Pro Evolution Soccer 6. Olha a cobrança do Ronaldinho. Personalizada, tá? Olha lá o Ronaldinho mesmo, mano. E até a fumacinha saindo da boca ali. Porque tava frio aí no jogo, né? 26 anos o Ronaldinho no auge dele. Olha a batida dele, ó. Essa bola também, né? Da Copa de 2006. Eu não estou enganado. Copa da Alemanha. E aí, mano? Pro Evolution Soccer 2008. Deve ser Play 3. Porque a gente já tem uma... Ó, vou até voltar aqui, cara. A gente tem uma evolução no gráfico grande, tá? Comparando ali o último que a gente viu com o Ronaldinho, que foi 2006. Esse aqui é 2008. Pulou 2006 pro 2008. Enfim. Eu sei que teve uma evolução muito da hora aqui, graficamente. E essa câmera do pênalti também é bem legal, hein? Pena que ela muda rápido. Agora eu vou falar um negócio bem interessante pra vocês. Pro Evolution Soccer 2008. A rede é melhor que o eFootball atual. Vocês viram? A rede de 2008 é melhor do que o eFootball 2024. Que doideira. 2009. Ó, olha a rede. A rede bem da hora, tá? Cara, chega a ser até... Surpreendentemente boa. O movimento da rede pra 2008, 2009. Cara, eu tô chocado, velho. E aí o Ronaldinho no Pro Evolution Soccer 2010. Gráfico bem bonito. O jogador pertinho. Inclusive o uniforme, assim, olhando de perto. Até parece também mais bonito que o futebol. Eu estou maluco. Eu acho que eu estou maluco, né? Vamos te deixar chegar aqui a parte do futebol. O goleiro falhou. Nossa. Cara, tá me dando uma vontade de gravar uns vídeos de PES 2011, 2010 aí. Que eu tô vendo que o gráfico era bem bonito. Essas câmeras de pênalti também estão me deixando uma vontade louca. As redes bem legais também. Nenê! Fala dele! Pro Evolution 2012. Engraçado. Preferi o anterior até. Preferi o anterior. Ó o Nenê na batida, ó. Categoria. Jogava no PSG. Crack lá, tá? É. O Nenê muito respeitado lá. Runei. 2013. Aí eu já estava mais para o FIFA, tá? Nessa época aí, velho. Eu já estava mais puxando para o FIFA. Mas a gente tem que concordar que graficamente nessa época o PES, né? Era muito lindo comparando com o FIFA. Eu achava melhor graficamente o PES. Aí teve uma mudancinha ali. Achei o PES perder tudo isso. 2014, ó. Achei muito... Agora, essa aí foi a melhor de todas para mim de câmera. A graficamente linda. A câmera ficou atrás direitinho. E ela não saiu depois que a bola vai em direção ao gol, né? Porque tinha outro ali que cortava. Sensacional. Vidal 2015. Aí, ó. Também. Legal, mano. Muito doido. Bizarro, né? Vidal na Juventus. Jogou pelo Flamengo e Atlético Paranaense aqui no Brasil. Quem imaginava lá em 2015, velho? Ele foi no jeito. Boteu forte no meio. Griezmann, a gente chega no 2016. Aí, ó. Essa cortada de câmera aqui... Não é legal, né? Graficamente aí o jogo já... Absurdo, né? Os detalhes, assim, dos jogadores. O uniforme. O PES sempre teve muito, muito carinho nessa época aí. Era muito da hora. Graficamente era absurdo, mano. Chegamos em 2017. Eu acho que eu cheguei a gravar pro canal em 2017. A câmera corta também no pênalti. Deixa, pô, né? Deixava direto ali, velho. Deixava direto. Da hora demais. O Bremovich, na época do PSG, né? Destruía. Bateu colocadinho. E agora chegamos aqui pro... 2018. O meu Royce. Boa, a câmera não cortou. É, eu acho que o 2018, 2019, 2020, ali, 2021, que teve atualização também, graficamente não mudou muita coisa, né? Aqui o jogo já era bem bonito. Se você botar no PC ainda e botar no gráfico ultra, mano, você vai ver que o gráfico é muito bonito. Suárez. Aquelas redes lá de 2010, 2011, loucura, velho. A gente tá olhando agora isso aí, ó. A rede tá legal? Tá legal. Mas aquelas redes lá eram simplesmente impressionantes. Chegamos aqui no 2020. E aí eu acho que foi o... Foi a série do canal que mais bombou de rumo ao estrelato. Eu acho que foi em 2020 ou em 2021. Acho que foi nesse. Os detalhes, né? Chegamos aqui no... Nossa, cobrança do Pogba. Toma. Eu lembro quando ele fez e virou modinha, mano. Era cobrança e acomoração, né? Do Debb. Cara, todo mundo fazia isso, velho. Doideira. E esse pênalti dele é agoniante, né? Na vida real mesmo, vendo ele cobrar... Nossa, coisa de maluco. Três anos pra chegar na bola. E aí a gente vai... Olha a diferença. A gente volta... Volta não, né? A gente muda de jogo. Sai do PES, entra pro EFootball 2022. A grama tá pior. Até que a rede tá legal, vai. Peguei pesado pro EFootball lá no início do vídeo. Até que a rede tá legal. Mas aquela rede lá de 2010, 2011... Sei lá, 2009... Coisa de maluco. Pra mim... Absurdo. E o EFootball também evoluiu bastante desde o seu lançamento, né? EFootball 2023. Esse aí ficou feião, hein? Acho que a iluminação não tá legal nesse estádio aí. Ficou feião. Começa no PSG, né? Eu acho que os gráficos lá atrás até eram mais bonitos que esse EFootball aí. Atualização 2024. Aqui a iluminação já tá mais legal no Bruno Fernandes. Liga aí. A lembrança dele também personalizada. E quando muda ali, sai do modo in-game e vai pra câmera, né? O gráfico fica bonito, né? O maior desejo era o Konami botar esse gráfico que vocês estão vendo aí, ó. Do replay. No jogo. Aí vai ter um salto gráfico bem legal pro EFootball. Eu acho que uma hora vai chegar lá, tá? Só que a Konami demora. A gente tá vendo aí. E acabou. Agora é engraçado, né? O EFootball começou assim. No caso do PES, né? Aí, mano, ele teve o seu... Sei lá, chegou até 2019 aqui. Uma evolução absurda. Depois ele decaiu um pouquinho de novo. Mas agora a Konami tá trabalhando e vai voltar a ficar perfeito. Tenho certeza. Só demorar um pouquinho. Só essa demora realmente da Konami que é um pouco chata, mas... Fazer o quê, né? É isso. Tamo junto e até o próximo vídeo.